Não é nada, tu? Só não, sou trabalhador, só vim poupar a máscara. Máscara? Máscara? Dá onde, louco? Hum? Poupar a máscara dá onde? Não, poupar a máscara. Quem tentou você? Só dinheiro. Esse dinheiro aí, me dá ele pra mim. Peraí. Vou fechar aqui na dona. Pode escrever, vai.